Bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou saindo de casa para ir no mercado. Preciso ir no seu mercado, restocar um pouco a casa. Eu já fiz alguns outros vídeos aqui no canal sobre compras no seu mercado, o que a gente normalmente compra aqui nos Estados Unidos. E geralmente nós temos o costume de fazer compras pequenas, de pouquinho em pouquinho, no seu mercado toda semana, comprar coisas frescas, fruta, salada, carnes. Mas de vez em quando várias coisas grandes esgotam ao mesmo tempo e a gente precisa fazer uma compra mais generosa. Então, isso que eu vou fazer hoje, vou aproveitar que crianças e marido não estão em casa, então eu tenho mais tempo para fazer compras com tranquilidade. Geralmente nossas compras são meio na correria, porque está faltando alguma coisa para o jantar, vai, volta. Então hoje eu vou ter um pouquinho mais de calma. Vou levar vocês para verem o seu mercado comigo. Vou tentar mostrar preços, mais ou menos o custo das coisas aqui. E hoje eu vou em dois supermercados. Vou no Costco, que é aquele supermercado que vende coisas grandes, embalagens grandes e que para muitas coisas o preço acaba sendo melhor, principalmente produtos de limpeza, produtos que às vezes a gente precisa comprar em quantidade grande. E depois eu vou no King Supers, que é o supermercado normal aqui do estado do Colorado. É o equivalente ao Publix na Flórida, ou então Kroger, no Texas, na Califórnia. Enfim, cada região, cada estado aqui nos Estados Unidos tem o seu equivalente. Aqui no Colorado é o King Supers. Sigando no Costco e num outro vídeo de supermercado que eu fiz, algumas de vocês me perguntaram, porque foi um vídeo que eu não fui no Costco, eu fui só no supermercado normal. E algumas de vocês me perguntaram, ah, por que eu não tinha ido no Costco? Outros me perguntaram se eu achava que o Costco valia a pena, porque é tipo o Sam's Club, que eu sei que tem no Brasil também, em algumas cidades, ou então o Macro, que tem na Europa, tem no Rio, que é um supermercado de matrícula, né? Você só tem acesso ao supermercado se você é matriculado, se você paga uma taxa, a gente paga uma taxa anual, então você precisa mostrar sua carteirinha, quando você chega, essas coisas todas. E isso, né, esse membership te dá acesso a preços com desconto. Para nós, pessoalmente, o Costco não é um lugar de, assim, supermercado, compras de dia a dia, porque as embalagens são muito grandes, e nós somos uma família de quatro. A gente não tem necessidade de comprar quilos e quilos de macarrão ou de arroz, sabe? Um saco de 20 quilos de arroz ao mesmo tempo. Simplesmente não temos essa necessidade. Temos amigos que têm três, quatro filhos que vivem no Costco. Costco, ou então Sam's Club, é essencial, porque sai muito mais barato e mais eficiente comprar quantidades muito maiores, assim, para uma família muito maior. Então, para a gente, o Costco vale a pena para comprar, tipo as coisas que eu vou comprar hoje, né, que são produtos grandes, produtos de limpeza, o Costco, as carnes do Costco são ótimas, o preço, a qualidade é excelente, o preço é super justo, acaba saindo mais barato do que o seu mercado normal, por uma carne de qualidade superior. Mas a carteirinha, a matrícula do Costco te dá acesso a um monte de outras coisas. Então, o Costco sempre tem posto de gasolina, então o posto de gasolina do Costco acaba saindo muito mais barato. Eles têm agência de viagem, então a gente já viajou, já comprei passagem, já reservei hotel através do Costco e a gente acaba recebendo um desconto significativo. E, assim, quando a gente foi para o México, dois meses atrás, eu reservei tudo pelo Costco. Então, não só saiu mais barato, ainda incluía, tipo, um upgrade do quarto de graça, o transporte privativo entre o aeroporto de Cancun e o hotel de graça. Recebemos um vale-compras, um cashback de 10% da compra. Não, é 10% da compra. Então, são essas coisas também que só nisso já pagou a matrícula dos próximos 2, 3 anos. Ano passado, quando a gente fez o closet, fizemos através do Costco também. Então, recebemos um super desconto, recebemos vale-compras de cashback, alguns vizinhos fizeram, tipo, persiana, cortina através do Costco. Então, tem um monte dessas mini coisinhas, sabe? Tem jato, lava-carro, tem borracharia, tem um monte de coisa. Então, essa matrícula, né, o ser membro do Costco te dá acesso a outros descontos e a outros serviços que vão além do supermercado. Então, pra gente, só o supermercado, a compra de comida do dia a dia, o Costco não vale a pena. Mas, somos membros porque ao longo do ano, acaba pagando várias vezes e vale a pena e é uma conveniência. Então, é assim que a gente usa o Costco. Sei que cada família tem suas necessidades diferentes, mas pra gente, definitivamente, vale a pena, assim, pagar a taxa anual pra ter acesso ao supermercado. E sobre a questão das máscaras, aqui no Colorado, não precisamos mais usar máscara pra nada. É, se você já foi vacinado, você pode viver a sua vida sem máscara. Eu, pessoalmente, continuo usando em situações em que eu não me sinto 100% segura, 100% confortável com a quantidade de pessoas em volta. Então, sempre tem uma máscara na bolsa, por acaso. Mas, ao mesmo tempo, a estatística aqui nos Estados Unidos tem estado muito boa. E aqui no Colorado e no Condado, onde a gente mora, as estatísticas de vacinação estão muito altas. Praticamente todo mundo se vacinou. E as estatísticas de as poucas pessoas que ainda estão se contaminando, é tipo 98 ponto tanto por cento dos casos de contaminação são pessoas não vacinadas. E das pessoas vacinadas que se contaminaram, a taxa de hospitalização é zero e a taxa de mortalidade é zero. Então, eu tô tentando vencer o meu próprio bloqueio e parar de usar máscara. Bom, esse é o cartãozinho. Estão logo na entrada. Você nem entra no seu mercado se não mostrar o cartão válido. E aí, assim eu posso ir por dentro. Tem tudo. Várias das TVs da nossa casa nós compramos aqui. O meu laptop que eu tive que renovar ano passado, eu comprei aqui. Então, não é só se é mercado não. Os eletrônicos também valem muito a pena. Tem muito eletrodoméstico que também tem um preço ótimo. Olha aqui a parte dos eletrodomésticos. Um dos nossos Dyson. Nós compramos aqui. Deixa eu ver se tem. E na época, tava uma... Ó, esse aqui foi que eu comprei. Um dos Dyson que a gente tem. Comprei ano passado por R$ 799. Aqui tá R$ 599. Cadeirinha de carro das crianças eu também comprei aqui. Enfim, tem tudo aqui. Tem muita coisa aqui no Costco que vale a pena ter a matrícula. Mesmo que você não use no dia a dia para o seu mercado, como é o nosso caso. Tem muito bem. Tchau. 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 Vamos lá. Olha, tudo que eu comprei no Costco está aqui. Depois eu vou no King Supers quando eu chegar em casa. Eu mostro tudo para vocês. Eu guardei a notinha para mostrar os preços também. Chegando no segundo supermercado. King Supers. Olha, vamos ver então tudo que eu já comprei até agora. Banana, tangerina. Dois tipos de mix de salada. Esse aqui, espinafre, uva, maçã, esse molhinho de tomate apimentado. Aí comprei também marshmallow jumbo para a gente fazer s'mores na nossa lareirinha. Comprei um kit para fazer tacos e burritos um dia de jantar. Miojo, porque eu gosto. E as crianças também. Alguns tipos diferentes de pasta. Arroz instantâneo. Carne moída frango. Coisa para fazer sanduíche. Tipo, presunto. Não é frios. Queijo e pães ali embaixo. O problema é que eu ainda não sei. Então, ficar passando no corredor das tranqueiras está me deixando muito fome. Cheguei em casa. Acabei não filmando muito lá no supermercado porque estava cheio. E então, quis entrar e sair rápido. Sem ficar parando muito. Falando muito. Para, enfim, não marcar bobeira em ambiente fechado, lotado. Então, estou aqui organizando tudo o que eu comprei. Resolvi fazer, então, esse vídeo um pouquinho diferente dos outros vídeos que eu fiz. Que eu fui mostrando as coisas e as variedades lá no supermercado. Mas, então, hoje, tudo o que eu comprei no Costco e no King Super estão aqui. Então, eu vou mostrar para vocês tudo o que eu comprei. Algumas coisas são, tipo, de reestoque, que vão durar várias semanas, vários meses. E outras coisas são para essa semana. Então, eu vou mostrar mais ou menos um pouquinho do que a gente compra, o que a gente come ao longo da semana. Então, eu tentei organizar de maneira que faça sentido, assim, para explicar tudo o que eu comprei. Então, eu vou tentar por categorias. Ali, aqui atrás, um pacotão de papel higiênico e de toalha de papel. Uma vez me perguntaram por que eu compro tanto de uma vez só. Por dois motivos. Um, porque aqui nos Estados Unidos, geralmente, essas coisas vêm em pacote enorme mesmo. E dois, porque eu não preciso ficar comprando toda hora. Então, esses pacotes vão durar vários meses aqui em casa. E aí, não precisa ficar aquela coisa de que, ai, tem que lembrar de comprar papel higiênico, ou produtos de limpeza e tal. Então, é... Peraí, tá meio confuso aqui. Mas, deixa eu começar. Ó, os produtos de limpeza. Comprei uma caixona de saco de lixo. Para a nossa lixeira normal da cozinha. Isso aqui é um spray para colocar em mancha. É mancha de roupa, quando as crianças fazem sujeira. Quando, enfim, brincando na terra, no jardim. Tinta, escola. Você coloca um pouquinho desse spray uns minutos antes de lavar. E tira todas as manchas. Esses aqui são aquelas cápsulas de cheirinho. Você coloca dentro do tambor da máquina de lavar roupa. E as roupas ficam super perfumadas por vários dias. Eu gosto principalmente de usar para roupa de cama, toalha. Tudo que fica guardado no nosso roupeiro. Roupa das crianças. Minhas roupas também. Então, o closet está sempre super cheiroso. Então, geralmente, eu compro esses dois aromas. Isso aqui são aqueles tablets de colocar na máquina de lavar louça. Compro sempre no Costco também. Dura, tipo, seis meses. Então, é uma coisa que eu não preciso nem pensar de novo. Até começar a acabar. Então, eu sempre compro o tamanho grande. Esses dois... Deixa eu virar. São uns pozinhos. Eu acho que eu já mostrei em alguns outros vídeos aqui em casa. Mas, isso aqui é tipo um branqueador. Para roupa branca, toalha, roupa de cama. Então, ele branqueia a roupa branca. E previne que roupa... Quando você mistura cores, que a roupa fique com cara de encardida. Mas, não tem água sanitária. Então, não estraga, não mancha, nada disso. E esse aqui é mais ou menos a mesma coisa. Só que para roupas coloridas. Então, ele mantém as cores mais vivas. Não desbota tanto a roupa. E esse aqui é um tira manchas. Então, esse aqui é líquido. E aí, eu coloco na pré-lavagem da máquina de lavar roupa. E, né? Se por acaso eu não percebi que tinha alguma mancha. Roupa de criança. Alguma coisa assim. Não coloquei o... Na mancha. Esse aqui dá conta do recado também. É meio que um tira manchas para tudo. Aí, no Costco, eu também comprei um... Coisa de Coca-Cola enorme. Sim, bebemos refrigerante. Sim, não é a opção mais saudável do mundo. Mas, eu também não acho que é esse bicho de sete cabeças todo. Tô com vontade de beber. Bebo refrigerante. Então, a gente sempre compra Coca-Zera. Tem sempre na geladeira. Legumes e tem opções de vegetais congelados para jantar ao longo da semana. De frutas, eu comprei uva, uva verde, tangerina, banana, morangos e essa manga seca, desidratada, que é uma delícia. As crianças adoram também. Aí, coisas para salada. Comprei dois kitzinhos já misturados, já limpos, lavados, pré-cortados. E eu sei que tem gente que vai falar porque é plástico, é desnecessário, blá, 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 blá. Eu sempre compro assim porque eu acho mais prático. Aqui nos Estados Unidos, a diferença de preço é insignificante. E eu sei que quando já vem assim, eu como salada porque fica muito mais prático de fazer salada rápido. Não precisa ficar pensando, cortando, lavando um a um. Então, para a gente, é o que dá certo. E mesma coisa, esse molhinho se chama pico de galo. É um molhinho mexicano de tomate, tipos de pimentos e pimentões, cebola. E é super gostosinho também. Então, eu geralmente faço algumas misturinhas com folhas e tal para almoço, jantar, refeições rápidas em casa. E aí, tinha esgotado o café aqui em casa. Então, comprei um coisa enorme de café, coadora. Não lembrava se ainda tinha, se não tinha. Então, já comprei logo. Pão de queijo congelado. Deixa eu ver aqui para esse lado que é mais. fris, presunto, peito de peru para, enfim, sanduíche, rápido, almoço na pressa, durante a semana. Queijo mussarela. Ainda tenho um tijolão desses de cheddar na geladeira, então não precisei comprar mais. E aí, esse aqui é uma misturinha de queijo ralado mexicano. Porque uma das noites, essa semana, o jantar vai ser tacos. Tacos mexicanos. Então, comprei o queijo para comer com os tacos. Tacos, ovos, peito de frango, carne moída para fazer a comida mexicana, para fazer pasta, para... Enfim, eu gosto sempre de ter carne moída na geladeira, que eu acho super prático. Bacon, peito de frango, já mostrei. Comprei também marshmallow, comprei esse tamanho jumbo enorme. Olha só o tamanho do marshmallow. Porque a gente adora fazer s'mores e fazer marshmallow tarradinho na nossa lareirinha ali fora, no jardim. Pastas, espaguete, esse assim, parafusinho, farfale. Pasta aqui em casa e macarrão, em geral, como um todo, é o nosso principal carboidrato. A gente não tem o costume de comer arroz, feijão, essas coisas. Então, pasta é o que a gente mais consome em termos de carboidrato. Então, sempre tem tipos variados de pasta. Eu sempre compro integral ou então aqueles de proteína vegetal, porque eu acho que, enfim, alimenta mais. Leite, sempre compro galão de leite fresco, semidesnatado. A Isabela e o Oliver são super bezerros. Eles bebem muito leite, bebem leite puro. Não, não tem, nunca tiveram o costume de misturar leite com achocolatado, com açúcar, nada disso. Eles bebem leite puro. E aí, eu compro também, às vezes, esses, que é tipo um tetapak, né, pequeno, achocolatado. Eles amam esse do Hershey's. Então, eles não bebem no dia a dia, mas é mais, assim, de sobremesa, ou então de lanche, quando tá frio. No inverno, a gente esquenta pra fazer de chocolate quente. Tem bastante proteína. Tem açúcar, tem tudo, mas, enfim, criança precisa de caloria. Mas é uma opção, né, melhor do que um biscoito, uma caloria vazia. Mas, por falar em caloria vazia, gelatina. Isso é uma coisa que eu já mostrei em outros vídeos de compra também e que eu sempre dou um aviso pra, né, não criar polêmica desnecessária. Eu sei que é muito mais barato comprar o pozinho e misturar com água e tal, mas eu nunca faço. Então, são certas coisas que eu simplesmente opto pelo mais prático, porque senão fica sentado na geladeira, ninguém faz, a gente esquece. E aqui, esses copinhos de gelatina são tão baratinhos, 25 centavos. Então, é o custo-benefício do meu tempo de ter que ficar fazendo gelatina pra colocar na geladeira e ocupa espaço na geladeira. Prefiro já comprar assim e pronto. Arroz, sempre compro dessas opções de micro-ondas só pra ter, caso não dê tempo de fazer arroz de verdade. Molho de macarrão, esse é o que eu gosto de fazer com frutos do mar, com camarão. Fica bem gostoso. Mais queijo ralado, que tinha acabado aqui em casa. Milho cozido. Isso aqui é um pozinho, tipo um temperinho que eu coloco quando eu faço, tipo, macarrão alho e óleo. Então, só na manteiga, pras crianças. Fica super gostoso. Algumas opções de lanchinhos pra eles, pra escola, pra colônia de férias. Iogurte em tubinho. Mais biscoitinho pra levar, enfim, pra escola. Miojo, que eu mostrei lá no semi-mercado. Eu adoro miojo. E a Isabela também, o Oliver e o Aaron não curtem, mas a gente gosta. E alguns tipos diferentes de pão. Bagel. Pão integral normal. E esse pão... É um pão de forma, mas é tipo um pão doce. Com gostinho de canela. É uma delícia. É muito bom. E as crianças adoram também. E o que mais? Acho que eu mostrei tudo. Aqui atrás eu mostrei também papel higiênico e papel toalha. Descrevendo assim, nem parece que foi tanta coisa. Mas as opções frescas vão durar essa semana toda. São várias opções de refeições. Então, complementos para coisas que a gente já tem em casa. Tipo, já tem contra-coxa. Coxa de frango congelado. Tem molho de macarrão, molho vermelho. Então, fui comprando coisas assim para complementar o que a gente já tinha em casa. E aí, estoquei em coisas maiores. De limpeza, de lavanderia, café. Porque são coisas que eu sei que vão durar várias semanas, vários meses. E que aí eu só compro quando começa a acabar. E aí todos começam a acabar ao mesmo tempo. Tem que voltar e comprar tudo de novo. Então, me contem se vocês curtem ver as compras assim. Mostrando item a item. Mostrando o que a gente come, o que a gente come. Ou se vocês preferem quando eu mostro as opções direto no supermercado. E muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo. E até o próximo. Tchau!